O feriado de Natal deixa amanhã de Porto Alegre em ritmo de Cidade Pequena. Quem foi às ruas aproveitou o tempo bom para passear. Católicos celebram a chegada do Filho de Deus. Boa tarde. 38 mil veículos devem deixar a região metropolitana da capital hoje rumo ao litoral norte. A estimativa é da Concepa e os motoristas devem redobrar os cuidados. Em acidentes de trânsito já ocorreram quatro mortes no litoral. A movimentação maior deve mesmo ocorrer à tarde, porque amanhã deste feriado de Natal foi de ressaca e de pouca gente circulando por ruas e avenidas. Porto Alegre começou o dia devagar em ritmo de ressaca natalina. Avenidas de grande movimentação, como a João Pessoa e a Ipiranga, ficaram minutos inteiros sem nenhum carro passando. Quem resolveu aproveitar o feriado desde cedo ganhou um dia agradável de sol. Nos parques, a opção pelos esportes ou um passeio com o cachorro. Yara tirou o Bob do apartamento para passear. Tá bom de andar no centro, tá tranquilo, não tem movimento de carro, tá bem bom de andar. Só quem não tá tranquilo e tá louco pra chegar na hora da brincadeira. É louco pra correr aí, pra brincar bastante. Ele adora uma rua também. Trens urbanos, ônibus e lotações funcionam hoje em horários de feriado. Na capital, os ônibus têm passe livre durante todo o dia e os táxis circulam com a bandeira 2. Bancos só reabrem sexta-feira e o comércio também está fechado. Só os proprietários podem abrir os estabelecimentos sem os funcionários. A família de Dona Nilza montou a barraca de abacaxis na redenção, como em qualquer dia da semana. A fruta é sazonal, então nada de descanso. Feriado é dia normal de trabalho. Tem que aproveitar a época pra vender, né? A época da fruta, dos abacaxis. Descanso só quando terminar a temporada? Tem quatro meses de inverno, né? Daí descanso. Neste momento, na Freeway, passam 50 carros por minuto no pedágio de Gravataí. Em Osório, são 52 carros por minuto. Mas os motoristas devem ter cuidado. Dois dos principais acessos ao litoral estão com obras em andamento. Quem se deslocar pela Freeway vai se deparar com obras de implantação da quarta faixa, no trecho da Avenida Cis Brasil, na capital, em Cachoeirinha e no entroncamento da RS-118, em Gravataí. Mas a intervenção não deve prejudicar o fluxo do trânsito. Essa obra, ela foi planejada no sentido, já que agora na entrada dessa data, final de ano, início da operação verão, elas sejam executadas de forma que não prejudiquem a traficabilidade, ou seja, sem interrupções de faixas. Obras também na ERS-786, a continuação da ERS-040, para quem vai às praias do litoral médio. Segundo o Daer, principalmente nos trechos de Cidreira, Pinhal e Magistério, é exigida maior atenção dos motoristas. Está sendo colocada uma nova camada asfáltica em trechos considerados críticos. Não deve ser um problema sério, né, para os motoristas a condição das rodovias, isso aí é tranquilo. A questão é que deve ser adequado, né, muitas vezes o comportamento do motorista deve ser pautado aí pela condição local da rodovia, evidente, né, mas também pelo movimento que está tendo, então tem que dirigir na defensiva. Os problemas com a falta de energia elétrica devido à chuva do último sábado já foram solucionados em praticamente todo o estado. Hoje pela manhã, a AES Sul informou que apenas alguns pontos isolados permanecem sem abastecimento. Na região de abrangência da CE, a situação está normalizada. No início da manhã desta quinta-feira, 9.500 residências ainda estavam sem luz. A terceira reportagem que faz a retrospectiva de 2014 mostra alguns fatos marcantes no mundo do trabalho. No início deste ano, um movimento de trabalhadores do transporte coletivo mudou a dinâmica da cidade. Os rodoviários da capital pararam as atividades por 15 dias entre janeiro e fevereiro. A greve, que teve lideranças de fora do sindicato da categoria, deixou o Porto Alegre completamente sem ônibus e acabou após uma decisão da Justiça do Trabalho. Motoristas e cobradores ganharam 7,5% de reajuste salarial. E o banco de horas, que determinava a troca do tempo parado no trânsito por folgas, foi revogado pelas empresas no meio do ano. Empresas de ônibus que se recusaram a participar das licitações da Prefeitura para o transporte coletivo na capital, alegando irregularidades nos editais. A audiência pública para discutir o processo, realizada no começo de março, foi tumultuada, inclusive com o arremesso de bombas, e terminou com a prisão de dois jovens sem chegar ao final. A Associação dos Transportadores de Passageiros não mostrou interesse nem no meio, nem no final do ano. O Executivo de Porto Alegre vai mudar o sistema, não trabalhando mais com bacias que constituem grandes regiões, e sim determinando concorrências para linhas e trajetos específicos. Além dos rodoviários, outra categoria mostrou poder de mobilização. Entre setembro e outubro, os bancários pararam em todo o país, por um período que variou de 7 para 10 dias, conforme as instituições financeiras. Ao final, aceitaram proposta da Federação Nacional dos Bancos de 9% de reajuste para o piso salarial e 8,5% para os demais níveis. Os meses de novembro e dezembro foram de mobilização para os trabalhadores da IESA, no município de Charqueadas. A Petrobras suspendeu o contrato com a empresa, fabricante de módulos para plataformas, que tem gestores investigados na Operação Lava Jato, contra esquemas de corrupção. O polo naval na região segue ameaçado, apesar da mobilização da Prefeitura e dos agentes econômicos. No dia 18 de dezembro, a Justiça do Trabalho determinou a liberação de R$ 22,5 milhões de contas da Petrobras para o pagamento de verbas recisórias aos trabalhadores da IESA Óleo e Gás. A partir de amanhã, entra em funcionamento a tabela de verão no sistema de ônibus da capital. A redução de viagens nesta época de férias será de 7%. A queda no número de passageiros chega, em média, a 22%. Não haverá diminuição de horários nas linhas mais carregadas. E os primeiros e os últimos horários de todas as rotas não sofrerão alteração. A IPTC irá monitorar o fluxo para a realização de ajustes. O sistema vai vigorar até o dia 22 de fevereiro. O prefeito José Fortunati sancionou a lei que obriga bares e restaurantes de Porto Alegre a dar desconto ou oferecer prato especial de porção reduzida às pessoas que realizaram cirurgia bariátrica para redução do estômago. O desconto não se aplica a refeições por peso, meias, porções, lanches ou bebidas. O cliente deverá comprovar a condição por meio de laudo ou declaração de médico responsável, além de um documento com foto. A Assembleia Legislativa está em recesso até o dia 31 de janeiro de 2015. Dois projetos aprovados nas últimas sessões reforçam a divulgação do cadastro de desaparecidos e a criação de delegacias especializadas na investigação de tráfico humano. Duas leis inéditas no país. Eloni procura pela filha há três anos. Cristiane sumiu quando andava de bicicleta no extremo sul da capital. A família decidiu não depender apenas do trabalho da polícia e faz buscas pela cidade. Eu saio de manhã e volto à noite. Eu saio à procura dela sem destino. Porque eu recebo mensagem, recebo ligações dizendo que ela está em tal lugar, lá vou eu. Chego lá, pergunto, ninguém viu, ninguém sabe. Distribuo bastante cartazes dela por tudo que é lugar. Para dar respostas a esta e outras famílias, o Rio Grande do Sul deve ter uma legislação pioneira para buscar pessoas desaparecidas. Muitas delas são vítimas do tráfico humano. O combate ao problema deve melhorar, diz o autor dos projetos de lei aprovados pela Assembleia Legislativa, que criam uma política estadual em defesa dos desaparecidos. Ela é pioneira, porque nós não encontramos essa legislação em nenhum estado do país. que, inclusive, um deles, além de criar o cadastro, o cadastro para poder, enfim, não só a partir do registro, ele estar informado para o site nacional e o site estadual, que o projeto de lei acaba criando isso, mas também que o Estado possa fazer parceria com as entidades de comunicação, órgãos públicos, para poder ajudar a divulgar quando vem a acontecer, como também na parceria pública e privada, dos jornais, rádios e TVs. E o outro projeto, criando uma política de Estado, onde possibilita, vamos dizer, delegacias regionais especializadas, principalmente em municípios que são considerados rotas do tráfico humano. Na Catedral Metropolitana, católicos compareceram à Missa de Natal, celebrada pelo Arcebispo de Porto Alegre. Dom Jaime Spengler relacionou o nascimento de Cristo à importância de preservar a família. Dezenas de pessoas se reuniram para a segunda Missa de Natal, celebrada pelo Arcebispo Metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler. Rezando e entoando cantos de louvor, os católicos celebram um dos pontos fundamentais do cristianismo, a chegada do Filho de Deus, Jesus Cristo, que, segundo a Bíblia, nasceu em uma família de humildes e viveu entre os homens, professando a fé cristã. Para Dom Jaime, independente da religião, o Natal é um momento de reflexão sobre a violência, as drogas, a corrupção e tantas dificuldades dos nossos dias, mas também de solidariedade, troca e família. A alegria do Natal, a simplicidade do Natal, a ternura que se manifesta no evento da encarnação, somos também recordados do valor da família, né? Esse menino que nasce, ele tem pai e mãe, né? E esse pai tem dificuldades, viu? Quando ele soube do acontecido, ele, que era um homem justo, que pensava deixar essa mulher em segredo, é verdade, diz a Escritura, né? Nós podemos imaginar o sofrimento deste homem diante do fato, né? E, em sonho, de repente, ele percebe que não é esse o caminho. A seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações no Jornal da TV, segunda edição, às sete e meia da noite. Nós voltamos amanhã, ao meio de 30. Um bom dia de Natal a todos. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti